Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Eu separei aqui alguns TikToks pra vocês e eu espero que vocês gostem! Não esqueçam de deixar muitos likes e se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos. Ah, e nesse vídeo tem alguns Reels. Reels? Sei lá, do jeito que vocês quiserem chamar. O meu TikTok e o meu Instagram vão estar aparecendo aqui na tela. Então, bora lá! Tchau, tchau! 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 O que é isso? E aí, vocês gostaram? Então deixem muitos likes e não se esqueçam de se inscrever muito no canal. Se ainda não forem inscritos, ativem as notificações clicando no sininho. Um super beijo, eu amo muito vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.